O que eu tinha? Onde é Cris? Onde é Cris? É! Eu sei que na lava a gente se desvumir Não era pra você se encontrar Mas esse é o corpo onde tu não vai ser de mar Você se deu um espreito, eu não vi a nova vida E esse é o que eu tenho Então eu sinto um mundo inteiro A cor do massa se encheu Você se deu um espreito, eu não sou frio na minha Não será se esse jeito o melhor A cor do massa se encheu Deixe, off Isso Foi que nos convivem Só eu e você, meu pobre beijo Só eu e você, seu joão Só eu e você Pra que o joéscuno leve e o desejo Pra que o joéscuno leve e a sua trinche Aquela sensação, aquela ação, eu e você Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que eu preciso de muitas pessoas Mas esse amor bandido não vai ser lutar Desaspera o danço que ele vai destruir uma barriga Bebindo o corpo, morre-se do mundo inteiro Amor do mar se enxergou Feliz, feliz, amor Amor do mar se enxergou Deixe em off, tope nossa bola mais gostosa em off Dois minutos escondidas em off Só eu e você pedindo a mim Feliz, feliz, amor Que nossa bola mais gostosa em off Deixe em off Só eu e você Aquele beijo gostosinho Aquele beijo Aquele beijo Aquele toque gostosinho Deixe em off Com vocês, carlinho do cavalo, escuta o negrinho Só Aquele beijo gostoso em off Deixe em off Deixe em off Só eu e você Aquele beijo 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 Samba legal Samba legal Israel pra sempre Agora O que que é isso? Aquele beijo O que é isso? Aquele beijo